Agora vamos mudar de assunto um pouquinho? Eu vou conversar com o doutor Cid Nogueira, que ele é ginecologista e obstetra. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Oi, Mira. É um prazer poder estar aqui com você. Obrigada. E uma honra da minha parte. Obrigada. Muito obrigada. Você gosta de um aperitivinho, de um amendoinzinho, assim, de vez em quando? Nossa, menina, tô morrendo de fome aqui olhando aquele amendoim nesse horário do almoço. É hoje. Hoje vai ter amendoim pra todo mundo aqui depois do programa, viu, doutor? Mas você come como aperitivo, assim, ou você gosta de fazer um prato, ou alguma paçoca, um creme, alguma coisa, ou ele é só ali no... Normalmente com uma aperitiva. Hum, beliscadinha, né? Hum, coisa boa. Mas vamos falar do que o senhor veio pra eu falar, né, doutor? O que não é do amendoim, sim, de um assunto que não é nem um pouco legal. São as DSTs. A gente tá aqui com uma pautinha pré-carnaval, né? Mas o doutor veio pra explicar direitinho pra gente o que são as DSTs, doutor. As DSTs são doenças basicamente transmissíveis pela relação sexual. E nessa fase pré-carnavalesca e carnavalesca, a gente se preocupa muito porque a população normalmente não tem se prevenido a contento pra evitar essas transmissões sexuais. Tem um aumento mesmo dessas doenças depois do carnaval, doutor? Tem, tem. É realmente... No consultório você percebe isso? Percebe. Olha só. E não só mulheres, né, doutor? Porque você é ginecologista, obstetra. Mas quem que pode ter a DST? Mulher, homem, criança, por exemplo, se tiver o contato, às vezes num banheiro, alguma coisa assim, também pode pegar ou não? A transmissão é basicamente sexual. Certo. Por relação sexual. O que que acontece? Essas bactérias ou esses vírus, eles não conseguem sobreviver muito fora do ambiente do organismo. Isso é bom. Tempo de sobrevida é muito pequena. Existem alguns casos de herpes labial, por exemplo, que você dividir um talher, você pode passar o herpes. Tá. E o herpes, ele é dividido em herpes tipo 1, 2, que é o 1, é o labial. Labial. O 2 é o genital. E o herpes zóster, que dá aquelas faixas no organismo. Tá. Mas ele já não é considerado como a DST. Ele já não é? Não. Pode ser transmitido pela DST, mas não só por ela? Não, não só por ela. O herpes zóster, ele é a prima infecção, é a catapora. Então ele fica no organismo. E todo vírus fica no organismo. Certo. Doutor, no carnaval, como a gente disse, né? As pessoas abusam um pouquinho aí. A gente vai falar também de trânsito, de acidentes, né? De ingerem álcool aí indiscriminadamente. E isso causa vários acidentes. Infelizmente, depois do carnaval é que a gente vê, né? As doenças também. Pode começar no beijo uma doença dessa, doutor? Vamos supor, uma moça que não tenha nada e um cara que esteja com essa doença. É somente no ato sexual ou se ele beijar e tiver algum probleminha na boca, alguma feridinha, também pode pegar? Então, vamos falar assim, a doença do beijo, ela não é considerada DST. Não é? Não. Ela pode ser pega pela saliva. Você conversando, a pessoa tossir aquelas gotículas de saliva, podem levar ao vírus da Webstein-Barr, que não deixa de ser um herpes vírus. Tá. E ela pode desenvolver a mononucleose. Mas, transmitida pelo beijo, você beija uma pessoa contaminada e essa pessoa, ela pode transmitir a mononucleose até um ano depois da contaminação. Mesmo ela sarando, ela não tendo mais as lesões, por um ano, ela pode ser transmissora. Então, ela beija e você pode desenvolver os sintomas da mononucleose de um dia a 26 dias. Então, esse é o período de incubação. Ah, o que é essa mononucleose? O que é? É a doença do beijo. Tá. É transmitida por um vírus chamado Epstein-Barr, que é classificado como um epivírus. Então, pode ser que a pessoa pegou no carnaval do ano passado e esse ano ainda está ali. Pode estar transmitindo. Pode estar. Então, tudo cuidado é pouco, né? Vai estar no final da transmissão, mas pode estar transmitindo. Tá, mas pode transmitir. E, doutor, tem assim, um índice que você possa me dizer de quem mais pega as DSTs nesse período, se são mulheres ou homens? Não, ele é invariável. Ele não tem classe social, ele não tem sexo. Ele tem falta de prevenção. Tá. Na relação sexual. Na relação sexual. Então, daqui a pouco a gente vai falar quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis. como prevenir, porque ninguém quer aí, depois do carnaval, ficar chorando, né, gente? E, pelo amor de Deus, tem doenças que são muito sérias, né, doutor? Então, tem que tratar. Daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar nosso bate-papo, tá bom? Eu tô batendo um papo aqui com o doutor Cid Nogueira, que é ginecologista e obstetra, a respeito das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. O doutor já explicou um pouquinho aí a diferença, né, da doença do beijo, o que acontece no carnaval. Agora a gente vai falar um pouquinho, doutor, das principais doenças que existem. Pode ser? Vamos lá, por gentileza, pode colocar. A clamídia. O que é a clamídia, doutor? A clamídia é uma bactéria que ela pode cursar com infertilidade, abscesso tubulariano, pode levar a pessoa pra uma cirurgia de urgência. É séria? É séria. Temos também a gonorreia, que é uma das mais faladas aí, né? A gonorreia é tanto em homem quanto mulher, doutor, ou só homem? Tanto em homem quanto mulher. Puxa vida. Todas elas? Todas. Todas. Não tem especificação com classe social e sexo. Um passa pro outro, não tem ver. Um passa pro outro. Tá. Temos também mais... O HPV. O HPV. Esse é terrível. Esse é uma das grandes causas do câncer do colo de útero. Isso, tá brincando. E não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. É um vírus que ele fica no nosso organismo e na atividade dele ele pode levar ao aparecimento do câncer. E daquelas verrugas conhecidas popularmente como crista de galo. Tá. É ele que causa também. É um dos únicos cânceres que a gente fala assim, que tem vacina. Tá. Que é? A vacinação que hoje é feita na rede municipal de saúde em adolescentes de 11, 9 a 11, 12 anos. E a melhor vacina, além dessa, é a prevenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. As apps genitais que você falou agora há pouco, né, que existem, tem também a tricomonia Z. É isso aí? Esse é. Essa também é difícil? Esse cheira terrível. Você tá brincando? Que coça. Ai, ai, ai. Dá um corrimento feio na mulher, é fétido. Puxa. Gente, ninguém quer, né? Ninguém quer. Tem mais, viu? Infelizmente. A sífilis é uma coisa que é interessante. De 2007 pra 2017, houve um aumento de mais de 600%. Tá brincando. Meu Deus. Uma coisa que a camisinha... 600%. Gente, você sabe o que é isso? 600%. E terminando, na AIDS, né, que tá aí também, junto com essas doenças, e que... Se você não se cuidar, você realmente pode adquirir. Pode adquirir AIDS. Olha só. Doutora, agora dessas daí que estão no ar, ó. Clamídia, gonorréia, HPV... Pode deixar no ar, por gentileza, gente. Clamídia, gonorréia, HPV, herpes genitais, tricomoníase, sífilis e AIDS. Qual dessas é... Existe uma que seja a mais comum, a que aparece mais no consultório, principalmente pós-carnaval? Olha, hoje é mais a sífilis. Com esse aumento todo, né, que você disse? Exatamente. E a gente não sabe, assim, se nós temos feito mais diagnóstico ou se ela já existia antigamente e não era feito com tanta frequência o diagnóstico. Hoje é um exame que a gente... a gente caça sífilis, principalmente na gestante. Puxa, vida. Então, virou caça selvagem a sífilis. Nós precisamos acabar com ela, né? Os sintomas dessas doenças, elas são diferentes? São. São. Mas como que eu sei que tem alguma coisa errada no meu corpo que eu peguei uma doença, uma DST? Por exemplo, no caso do herpes, você forma aquelas vesículas. Primeiro, começa um prurido, uma coceira, na região genital ou labial. Depois, você começa a perceber umas bolinhas d'água. E essas bolhas, elas estouram e formam-se úlceras. Nossa! Que são extremamente dolorosas. Meu Deus! Elas incham a região genital, elas dão íngua. Uhum. E elas duram em torno de três semanas. A maioria delas tem cura? Uma grande parte, sim. A AIDS a gente não consegue curar, o HPV a gente não consegue curar. Tal, as outras conseguem, mas são sofridas. São, elas provocam um quadro clínico que incomoda muito, alguns deles muito dolorosos. E tanto mulher quanto homem, os sintomas são os mesmos? São os mesmos. Não importa, porque a mulher, ela usa calcinha mais abafadinha às vezes, né? Pode ficar com mais umidade. Tem uma secreção vaginal maior do que a uretral. Tá. Então, quer dizer, sentiu alguma coisa que está estranha, já corre para o médico, porque pode ser. Passou o carnaval. Pode não ser também, né? Mas se você abusou, pode ser. Passou o carnaval, deu 25 dias, mais ou menos, apareceu alguma coisa diferente, vá ao médico. Tá. Não vá à farmácia comprar, fazer automedicação. Certo. Procure o médico. E você falou de 25 dias depois do carnaval. É realmente, demora tudo isso assim para começar a aparecer? É de 5... Você até esqueceu o que você fez do carnaval? É de 5 a 25 dias, em média. Tá, tá. Tem umas que são um pouquinho mais rápidas, outras um pouquinho mais longo prazo. Entendi. A média seria essa. Ai, ai, ai. Vamos nos cuidar. Próximo bloco a gente vai falar como é que a gente previne tudo isso, tá? E olha, doutor... Tá bom ali, amendoim, viu? O negócio tá gostoso, né? Depois eu vou dar um brigadeiro para o senhor. Fiquei com água na boca. Nossa senhora, bom demais. Doutor Cid Nogueira, que é ginecologista e obstetra, está aqui com a gente hoje falando sobre as DSTs que tendem a aumentar nesse período de carnaval. A gente já explicou tudo para você, quais são as principais, o que tem que fazer. Agora, doutor, como que eu não pego uma DST? Eu vou ter relação sexual. E aí? Olha, só existe um método. Não existe reza, pra santo, nada. É preservativo. E hoje é muito fácil você conseguir o preservativo sem custo. Qualquer posto de saúde distribui gratuitamente. Qualquer posto de saúde. Qualquer posto de saúde. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tanto para homem quanto para mulher. Eu acho que é uma mistura muito perigosa, né, doutor? Você há de convite. A folga do carnaval, né? Você está trabalhando, aquela coisa toda. Mais a bebida alcoólica, né? Mais a vontade de estar com alguém ali naquele momento, né? Então, mistura tudo isso e você acaba tendo relação com uma pessoa que você não conhece. Pelo amor de Deus. Camisinha. Camisinha é a prevenção, então. E leve sempre uma mais de estoque. Vai que hora que você vai usar o preservativo, ele cai no chão. Ou lhe rasga. Então, leve duas, três, quatro. Não faz volume. Pode passar no posto de saúde. Então, qualquer posto de saúde distribui gratuitamente a camisinha. Então, você passa lá antes. Isso não é papinho, tá, gente? Não é papo. Ai, não. De novo esse papo da camisinha. De novo esse papo da prevenção. Gente, o doutor acabou de falar que o índice aumenta muito. Então, quer dizer, é real. É real. Depois de 20, 25 dias do carnaval, você pode ter aí algum problema. Então, ninguém quer isso, né, doutor? Você acha que as pessoas estão se cuidando mais, doutor? Ou não? Nesse sentido. Eu acabei de falar que teve um aumento da DST. Mas, hoje em dia, tá tão fácil, né, de se cuidar? Ou as pessoas ainda faltam à conscientização? Olha, é interessante. Um adolescente, ele tem as primeiras relações sexuais com uma determinada pessoa. Diria assim, a primeira noite de carnaval, ele usa o preservativo. Certo. Na segunda noite, ele, ah, já transei ontem, não vou transar hoje. É, sem, com preservativo. Eu uso, acho que a pessoa não tem nada. É aquele pensamento mágico, eu não pego uma só, comigo, não vai acontecer, mas acontece. E hoje a gente observa também o aumento da DST nas pessoas de terceira idade. Olha lá. Com o aparecimento do comprimido, para a ereção, com as próteses. Não querem usar camisinha? Não querem. A pessoa da terceira idade é muito resistente ao uso do preservativo. Então, existe um aumento de incidência grande também nessa faixa etária. Então, vamos lá, gente. Vamos nos cuidar. É o que eu estou falando aqui. Você não mandou WhatsApp aí, não falou que gosta das dicas do programa, gosta de tudo. A gente sempre preza aqui pela tua saúde, pela saúde de todo mundo, por ter uma alimentação mais regrada, por fazer exercício físico e também se cuidar nessas horas. Já pensou você, adolescente, começando a sua vida sexual aí, você dá de cara com uma dessas doenças? O doutor falou aqui que não é moleza não. Que essas doenças, elas podem sim ter cura, mas são difíceis, né, doutor? Não é de uma hora para outra também, né? Sim, são bem difíceis. Calma o sofrimento. E eu fiz referência a uma vacina e eu queria tomar a liberdade de falar. A vontade, é importante. Essa vacina, ela protege contra algumas cepas. Você tem a que protege contra duas cepas e hoje a que protege contra quatro cepas. Está vindo aí uma que vai proteger contra nove, mas são 20. Olha lá. Então, você pode achar que você está protegido contra o HPV e você está protegido somente contra quatro cepas hoje em dia, no máximo. Então, tem que ter essa mentalidade da prevenção. A prevenção, a gente não tem que curar nada. Você se preveniu. É diferente de você ter que curar. Aí você já tem o problema e nem sempre ele tem cura. E, gente, ninguém tem estrela na testa, tá? Não é porque a menina é bonitinha, porque o menino é bonitinho, porque você foi com a cara, porque você gostou, porque isso. Ah, não, tem... Não, imagina, aquela menina vai ter uma doença, aquele menino vai ter uma doença. Para de pensar assim. A gente tem que se amar, em primeiro lugar, né? Quem é que vai para a cama com você? Quem é essa pessoa? Se você não souber, camisinha. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Parabéns, obrigada pelo teu trabalho, tá? Parabéns.